Hoje nós estamos recebendo o cantor, compositor e intérprete Wagner Saron. Wagner, seja bem-vindo, nossos cumprimentos. Obrigado, obrigado Samuel, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrado por ter recebido esse convite. Muito obrigado mesmo. Wagner, para iniciarmos, eu queria que você falasse do seu gênero musical. Bom, eu defendo a bandeira do gospel, não só assim porque é um estilo de música, gospel, palavra de Deus, mas eu defendo a minha crença, aquilo que me faz viver, aquilo que me faz respirar, que é proclamar a palavra de Deus através da música, levando paz, levando uma mensagem positiva no coração das pessoas. Então, eu canto música gospel e isso tem me feito muito bem e tem abençoado algumas pessoas, várias pessoas. Você canta desde que idade? Quando você descobriu que levava jeito para a música? Bom, assim, é um fato um pouco interessante. Eu, desde 16 anos de idade, que eu sonho em cantar. Aí, conversando com um amigo meu assim, a gente resolveu cantar Engenheiros do Havaí. Você conhece a banda Engenheiros do Havaí? Então, a gente disse assim, olha, você pede para tua mãe comprar o seu contrabaixo, eu vou pedir para meu pai comprar minha guitarra. A mãe do cara comprou o contrabaixo para ele, meu pai comprou a guitarra para mim e acabou que ficou só no sonho. A gente nunca conseguiu ter um ensaio sequer. Aí, o tempo foi passando, o tempo foi passando e eu me converti a Cristo e fui para o Evangelho, né? Eu me converti na terceira igreja batista, que é uma igreja que eu muito amo, que eu muito prezo, assim, de paixão mesmo. Hoje eu estou em outro ministério. Mas tudo começou lá atrás sonhando em tocar Engenheiros do Havaí. Sim, passado esse período, você se converteu, está na igreja evangélica. Dentro da música gospel, qual é a sua grande referência musical? Ah, são várias. Nossa, falar em música gospel, não só assim musicalmente falando, como Tremendos Homens de Deus. Hoje, eu escuto muito Mauro Henrique, que é da Oficina G3, né? Quem dera se um dia eu conseguir cantar como ele. Escuto muito o pastor Antônio Cirilo, gosto muito do Júdios de Oliveira, né? O Eli Soares, a Nívia Soares, enfim. São diversos cantores e compositores que não só cantam muito bem, mas que têm feito um trabalho, assim, de uma referência muito grande para mim no Evangelho. Pela sua passagem pela MPB e agora na música gospel, muita diferença em termos de espaço para trabalhar? Olha, se eu falar para você que não tem uma certa diferença, tem sim, né? Há uma... ainda algumas pessoas ainda recluem um pouquinho, assim, o mercado gospel. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus tem entrado na casa das pessoas, né? As pessoas têm abrido um pouco a porta. Hoje nós temos a caminhada para Jesus em Itabira. Nós temos o aniversário das igrejas de Itabira, assim, que tem um apoio muito grande da prefeitura, né? Os prefeitos, assim, eles têm apoiado muito, muito, assim, a música gospel e a cidade só tem a ganhar. O menino já nasceu e teu filho lhe nos deu O santo Deus, amado o rei Emmanuel O príncipe da classe, conselheiro onde eu sou O caminho eterno, pai amado meu Salvador Veio ao mundo pra levar os pecados teus E dá-me em troca o santo leve e faleceu Paz na terra, alegre em sinto do céu Já nasceu, amado meu A minha força, o meu escudo O meu castelo, o meu refúgio A minha fonte de águas viva Cidadela, o meu guia O meu autor, o meu pastor A minha luz e redentor A minha fonte de justiça Cidadela, o meu guia Veio ao mundo pra levar os pecados meus E dá-me em troca o santo leve e faleceu Paz na terra, alegre em sinto do céu Já nasceu, amado meu Emmanuel Existe um paradoxo hoje na minha concepção Eu queria a sua opinião A música popular brasileira hoje O interesse econômico fala mais alto A qualidade nem sempre é a melhor Os bons artistas já não tem tanto espaço na mídia Como tinha antes Ao contrário do que a gente vê na música gospel Uma música de ótima qualidade Ótimos nomes surgindo Uma música de altíssimo nível Você por ter vivenciado as duas, os dois lados Como você vê isso hoje, esse paradoxo? Bom, assim, eu acredito que É claro que quando a pessoa tem um valor pra investir Hoje, infelizmente assim Se você tem dinheiro pra poder investir Você toca em qualquer lugar Você chega em qualquer lugar Seja a grandes programas de televisões Ou seja, a grandes rádios O gospel, eu estou falando assim No meu caso, por exemplo O disco que a gente acabou de lançar Ele não é cobrado Ele é cedido Por quê? Porque eu acredito assim Que de graça recebeis De graça dais Então assim De graça eu recebi Esse dom de Deus De graça Deus me deu Essas canções Então o que eu faço? Eu prefiro ofertar na vida das pessoas Por quê? Porque eu sei que de graça E com esse gesto Eu sei que a música evangélica Vai chegar na casa de pessoas Que não tem condições de adquirir Até mesmo Por poder aquisitivo A gente sabe que O valor financeiro Ele manda muito Mas no meu caso O que eu tenho em Deus O que eu tenho no meu coração Que isso é pra evangelizar pessoas Eu não tenho fins lucrativos nenhum No entanto que quando eu chego E ofereço e dou A pessoa pergunta assim Tem certeza? É de graça? Não, é de graça mesmo Eu não tenho interesse nenhum No seu dinheiro É claro que tudo tem um custo E o custo que tem Algumas pessoas têm ajudado E como graças a Deus Deus me deu uma condição De estar fazendo Então eu prefiro ofertar Pra que o reino de Deus Pra que o evangelho Chegue na casa das pessoas Através da minha música E a proposta de música Onde o Wagner pretende chegar com a música? Olha Aonde Deus quiser Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho De estar ministrando nas nações Mas os meus sonhos Antigamente A gente No MPB A gente queria usar Deus Pra adquirir o nosso propósito Se Deus quiser Eu tenho fé Eu vou chegar lá E Deus me abençoar Hoje Eu prefiro usar os meus sonhos Pra abençoar os sonhos de Deus Então Se eu for chegar Se eu não for passar da minha cidade Ou se Deus me levar Pra uma outra nação Pra um outro país Eu acredito que Tudo é conforme a vontade dele Eu tenho os meus projetos Deus conhece o desejo do meu coração Mas eu quero que Deus me leve Aonde eu vá trazer orgulho Pra evangelho Eu quero que Deus me leve Naquelas pessoas Onde ninguém vai Há tantos lugares aí Longínquos Distantes aí Que Muitos artistas Até mesmo Góspel Não querem ir Por causa de valores Eu quero estar lá Eu quero Eu quero pregar o evangelho Aonde as pessoas não vão Aonde as pessoas acham Que é muito longe pra ir Eu quero ir Aonde Deus me soprar É A gente sabe Conforme você bem colocou O trabalho Ele não é gratuito Muito embora você esteja Presenteando aí as pessoas Mas ele tem todo um custo O apoio financeiro Você tem tido? Saiu do meu bolso mesmo Eu te confesso Que de início Saiu do meu bolso mesmo Tudo que está aí Foram horas e horas De orações Se alguém quiser Nos ajudar aí Nos patrocinar Então sinta-se a vontade No teu coração Eu quero que você saiba Que tudo que você investir Vai ser revestido Em mais CDs E vão ser revestidos Em bíblias Pra poder evangelizar Eu não tenho nenhum lucro Eu não tenho Nenhuma pretensão financeira Com CD Tudo Tudo é pro reino de Deus Tudo é pra evangelizar Tudo é pra alcançar pessoas Independente da sua religião Seja católico Seja espírita Independente da sua religião O que você quiser nos abençoar Será revestido pra Comprar mais CDs Comprar bíblias E tudo terá uma prestação de conta As composições As faixas aqui De autoria de quem? Todas minhas Todas suas? Todas minhas Pois bem Wagner Depois desse nosso bate-papo Caso alguém Algum empresário Alguém queira Apoiar o Wagner Ajudar Como fazer Pra fazer Esse apoio Chegar até você? Pode ser pelo Facebook Wagner Saron Oficial A gente tem uma página Pode ser pelo WhatsApp Posso deixar o número? Pode sim Pode É 9481-0442 9481-0442 E eu quero até falar pra você Que tá na tua casa Se você precisar de alguma visita A gente vai na tua casa Eu queria estender isso pra tua casa Eu queria ir na tua casa Orar com você Orar pela tua família Chama a gente Nos convide A gente tem uma equipe Que trabalha Não importa onde você more A gente vai à tua casa A gente vai orar com você Eu tenho fé Que assim como Deus mudou a minha vida Tem mudado a vida de vários Pois bem Wagner Obrigado pelo bate-papo Pela entrevista Tenho certeza que quem tá acompanhando Tá achando já Obrigado Uma pena a gente tá terminando Mas o tempo é corrido Te desejo aí todo sucesso na carreira Obrigado Mais uma vez agradecer Pela Pela sua disponibilidade Eu posso só deixar um versículo? Sim, claro Rapidinho Com certeza Quero deixar um versículo O que que está em crônicas Segunda crônicas Sete Eu quero dizer Pra você assim Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Reagir com humildade Preste atenção Reagir com humildade Orar Buscar a minha presença E abandonar os seus maus caminhos Estarei pronto Para atendê-lo Assim diz a palavra do Senhor Do céu Ouvirei E perdoarei os seus pecados Restaurarei o bem da terra E de agora em diante Estou atento dia e noite As orações feitas neste lugar Então É a palavra de Deus pra você Se humilhe na presença de Deus Eu não sei qual problema Que você está passando Mas se estiver passando Confie Que Deus tem Uma nova vida pra gente Que Deus possa abençoar A tua vida A tua família Abençoe a TV Cultura Abençoe aqui o meu irmão Samuel É um prazer Estar com você Muito obrigado Prazer Manda um beijo lá pro pessoal Que Deus possa abençoar A emissora de vocês Que vocês possam alcançar Cada vez mais lugares Mais longe Amém Com esse lindo trabalho Eu fecho os olhos Me perco cedo Sou tão pequeno E frágil aqui Mas eu sei Que sempre estás comigo E mesmo não vendo Posso te sentir Antes que um novo dia Chegues-me aqui Antes que um novo dia Acabe eis-me aqui Tão disposto a buscá-lo Do teu jeito Disposto a servi-lo Do teu jeito Eu não estou só Aqui eu sei Que vai me guardar Em todo lugar Em todo lugar Pois eu tenho um Deus Um maravilhoso Deus Que atraiu-me com o poder Do teu amor E ele reina sobre mim E ele reina sobre mim Com o teu amor E eu não estou só Aqui eu sei Que vai me guardar Em todo lugar Em todo lugar Pois eu tenho um Deus Um maravilhoso Deus Um maravilhoso Deus Que atraiu-me com o poder Do teu amor E ele reina sobre mim Com o teu amor Oh 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 Amém.